Bom dia, Bob Esponja! Eu amo minha vida! Eu te amo tanto, Gary! Nunca vou esquecer o dia em que nos conhecemos! Estou... Pronto! Olá, Caracolzinho! Qual o seu nome? Gary, é? Quer ser meu amigo? Eu também! Gary, cheguei! Gary? Garyzinho? Gary? Gary? Você viu o Gary? Não! Não! O Gary foi caracostado! Gary! Amigos não deixam amigos sozinhos em missões perigosas! Yuh-hah! Olá! Me chamem de sábio. Bom nome! Eu sou feito de sabedoria e sou sábio. Por isso funciona muito bem. Eu sou Patrick. Meu nome quer dizer torradeira e celta. Não é mesmo? Cidade perdida de Atlantic City! A gente não pode perder o foco! Olha... Eu não me preocuparia em a gente perder... Aguidão doce! Sorvete! Bichas, Patrick! Joga tudo! Coloca no L. Patrick não é um L, é um 7. 7 começa com L? Que estranho! Isto vai ser tipo um filme de amigos. Adoro como você passa a ideia, Patrick. Obrigado. Também gosto de passar a minha roupa.